Beleza, despreparo, ó Vamos trazer pra cá, opa Vem um pouquinho mais pra cá, cara Aí, fechou Beleza, tava muito difícil ali Olha aí, ó Desprezizando Tá, já era Isso, já subimos de nível também Tá bom, vai vir zumbi ali agora, tá Acabou de dar uma travadinha É vindo zumbi, quer ver? Deixa eu até me preparar pra cá Viu, não? Não veio? Tem certeza, né? Pode continuar, né? Então vamos lá Vamos ver aqui, abre o caixote Deixa eu ver se tem uma habilidade boa aqui É, tá, essa daqui tá legal Beleza, o cachorro, como eu tô aqui Tá lotado, ah, tem um bug Aqui, né, galera? Será que ele... Vamos ver Se a gente consegue... É quente Ah, é quente Vamos ver Se a gente consegue tá fazendo ele Caraca, eu tinha esquecido desse pequeno detalhe, né, galera? Vai precisar de uma machadinha de ferro Vamos pegar aqui das mensagens Ó, peguei uma machadinha de ferro, tá, galera? Vamos colocar aqui no modo... Caraca, mano Eu tinha esquecido desse, tá? Né? Olha o Lucas Beleza, Lucas? Tá querendo jogar o couro, né? É, mano, acabei de ganhar um cachorro E uma transmissão da TV Mesma entrega do porto Olha lá, hein? Fala se não foi sucesso Isso daí É... Cor do chapelão, né? Ó, tipo o mister, né? Olha lá Humilhação Fazer deve reiniciar rápido Igual o hotel, exatamente Deve ser por conta disso Que não dropou a peça da moto Nessa pega Um dia, tá bom Taca logo dois, né? Deveria ser assim em todas, né? Mas para todas essas opções O jogo tem botão Compla, né? Compla, comppla Cara, eu acho que... Eu acho que tiraram esse bug Cara, não tinha isso daqui, não Cara, mas tinha isso daqui? Será que... Será que a gente conseguiu soltar? Não tem problema Conseguiu Não lembro de ter isso daqui, não Ela ficou muito... Deixa eu colocar ela mais pra... Eu não lembro de... Caraca, tinha esse negócio aqui, galera? Eu não lembro desse trem aqui, não Não tinha isso daqui Eu não sei porque foi colocado, hein, não É... Eu acho que... Um pouco mais colado aí na parede, tá, galera? Ó, colaram na parede Pera aí Colaram na parede Vira pra cá Aí, perfeito Não, ainda também não Ela tá no mesmo local? Eu tô girando, girando E soltando do mesmo jeito, velho Aí, agora ficou um pouco mais em cima Ela podia ficar um pouco mais pra cima Mas vamos tentar pra ver se consegue Você precisa dar uma cheia de ferro, galera? Eu vou colocar no automático Ele vai tentar pegar a árvore ali, tá vendo? Aí você pressiona pra entrar E ele entra aqui, ó Beleza? Mas só que... Ah, foi fácil, foi fácil Vou até fazer um corte aí depois, aí Galera Olha aí, ó Pra você poder tá fazendo um bugzeiro aí Tá? Pra entrar nessa parte Você pode ver que eu não tenho um delinquente Pra abrir essa sala, tá? Você pega uma machadinha de ferro, tá? Coloca a caixa nessa posição aqui Que você está vendo agora Beleza? Rente aqui a janela Coloca no modo automático, tá? Beleza? E pressiona o personagem do jeito que eu fiz aqui Agora vamos ver o que a gente consegue aqui Pois a gente não tem acesso a essa sala ainda, tá? Ela tá trancada Beleza Vamos ver se a gente pega alguma coisa mais interessante aqui Pode vir coisas muito interessantes aqui Como pode vir só coisas básicas, tá? Vamos ver se a gente tem sorte hoje Tivemos muita sorte hoje Muita sorte hoje a gente teve Beleza? Olha lá Olha, petito Nossa, a gente teve uma sorte surpreendente aqui Que ele deve estar falando Caramba, velho Olha lá Uma sorte surpreendente Só que como eu tô com o inventário lotado Eu mostrei por conta disso, né, cara? Deixa eu pegar esse caderninho aqui Tá? Essa Essa bota Tá, o que eu posso estar trocando aqui? Galera Parafuso Fiação Perfeito Tá? Eu não tenho acesso a sala Ó, ó, ó Tá vendo? Ó Eu não consigo abrir ela Eu não ia conseguir entrar aqui, tá, galera? Beleza? Ó Eu não Caraca, tudo escuro E como é que você faz pra sair daí? Eu grito Galera Tem que gritar Shazam Só que tem que ser bem alto, tá? Eu vou gritar baixinho aqui pra ver se funciona, ó Caçando Shazam Shazam A gente tem por aqui o cachorro A gente vai precisar pegar esse cachorro aí Porque a fazenda lá vai resetar Olha aí, ó Pegamos chave inglesa aí e tudo mais, né? Tá, vou deixar o inventário lotado assim por enquanto mesmo A coisa é deixar as coisas no hotel ali do lado Tá? Pegar e encerrar a caixa aí agora, tá, galera? Que loucura, né, ó Mas eles veriam... Não, lógico que não Tá bugado? Não ataca o Lua Silva É como se eles não tivessem entrado É, entendeu? Eles não me falam Coisa da hora, né? Esse Dark é que a... Você viu ali, mano? Que legal Eles me perguntaram se o Dark iria fazer bug Não Não tem como, galera Eu falei que eu vou jogar normal Qual o normal? O normal bugando Fazendo normalmente os bugs É automático Entendeu? Eu venho aqui na fazenda Eu tô jogando normal Ah, dá pra entrar ali naquela parede Eu vou entrar? Por que não? Não, galera Por que não? É Não tem motivos pra eu não fazer isso Não é, galera Eu só tenho motivos pra eu fazer isso Se não é permitido O jogo vai lá e corrige Não corrigiu até hoje Não é, galera? Vamos lá